Pessoal, vamos falar sobre a onda de calor na Europa, que está realmente muito grande, os ambientalistas estão tudo falando, tá vendo? Não avisei, mudanças climáticas, aquecimento global. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, Hora do I-Mars e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu peguei aqui uma notícia só aqui, mas no final das contas, tem inúmeras notícias, se você procurar aí, sobre o aquecimento na Europa. Portugal parece que bateu 47 graus centígrados em determinado lugar. Na Inglaterra também mediram 40 graus centígrados na Inglaterra, uma temperatura mais alta, já mais registrada. Tudo bem que registraram na pista de pouso de um avião, de um aeroporto, mas ainda assim uma temperatura muito alta e coisa e tal. E bem, isso está ocasionando uma série de problemas lá na Europa. Primeiro, incêndios florestais enormes já devastaram várias áreas na França, em Portugal também, na Espanha, em vários lugares lá da Europa, porque o verão lá costuma ser muito seco, então no que você tem uma temperatura muito elevada com clima seco, você acaba favorecendo muito queimadas. Aqui no Brasil é por isso que as queimadas aqui no Brasil acontecem, na verdade, no inverno, porque embora o clima não esteja tão quente quanto no verão, está muito mais seco aqui no Brasil, nosso inverno é mais seco aqui. Então, um monte de floresta pegando fogo, e adivinha, não apareceu a Greta Thunberg em momento algum, ninguém falando nada. Quando falaram, foi para culpar Bolsonaro por isso. Vocês sabem que eles vão culpar Bolsonaro por isso, né? Por que Bolsonaro é culpado pelos incêndios na floresta? Porque ele está destruindo a Amazônia e isso está causando uma mudança climática. É lógico, é esse que vai ser o encadeamento de motivos que eles vão dar para dizer que Bolsonaro é o culpado pelo incêndio na Europa. Não porque Bolsonaro botou fogo na Amazônia de propósito, esses incêndios aqui são todos não intencionais. Mas o da Amazônia não, é Bolsonaro que foi lá com lança-chamas tacando fogo na Amazônia, e aí causou mudança climática, e aí está causando problema lá na Europa. Aquele negócio. Aliás, se preparem, vocês sabem que agora, como começa a época seca do ano aqui no Brasil, vai começar, daqui a pouquinho já surge aí que desmatamento na Amazônia, é, cordia, não sei o que lá, fogos na Amazônia, incêndios na floresta, pode ter certeza. É ano eleitoral, meu amigo, você acha que não vai ter isso? Enfim, a questão toda é essa, né? Agora, tem algumas visões aqui. A onda de calor na Europa, a guerra e a crise desmobilizaram esforços contra mudanças climáticas. Então, olha o que o pessoal está falando. O fato de estarmos em crise econômica e a guerra, o pessoal desligou algumas, voltou a usar carvão, alguma coisa, e aí estão querendo dizer que o fato de terem feito isso já causou esse aumento de temperatura. Está vendo? Vocês não podem religar a usina de carvão, não pode. Tem que continuar passando frio e fome, porque não pode fazer nada contra isso, porque senão aumenta a temperatura, né? E está o pessoal dizendo aqui, não, que esse é o nosso último aviso. Se a gente não agir agora, o mundo vai acabar. É o que todo ambientalista fala sobre mudança climática. A gente tem 12 anos, não sei o que lá, e aí já vai acabar o mundo, porque se não fizermos nada e coisa e tal. Esse papo é muito cansativo, cara. É simplesmente muito cansativo, né? A gente já está o Biden agora querendo declarar emergência climática para salvar a agenda ambiental, que não sei o que lá. Por quê? Porque está todo mundo vendo o seguinte. No final das contas, essa agenda ambiental é antieconômica. E pior, ela atrapalha os mais pobres, ela penaliza os mais pobres. Então, no final, é um absurdo esse tipo de coisa de perseguir mudança climática através de ação de governo, ou seja, querer resolver o problema usando o governo só vai causar mais fome, mais dor, mais miséria no mundo. É isso, é óbvio. Quando você diminui a oferta de energia, a energia fica mais cara. Para a pessoa que é rica, isso é chato, coisa e tal, mas meio que a pessoa paga. Para a pessoa que é pobre, significa que ela não tem dinheiro para se manter aquecido no inverno. É muito pior. Então, na essência, essa pauta verde toda é extremamente antipobre, né? E antipaíses pobres também. Ou seja, não é por acaso que o Brasil também sofre com esse tipo de coisa, é porque realmente esse tipo de coisa foi feito para penalizar os países mais pobres em detrimento dos mais ricos com mais custo de energia, né? Enfim, o bom dessa história toda, como a gente falou, é que com a guerra e com a economia o pessoal estava revendo essas políticas verdes. E agora o pessoal está tentando usar essa onda de calor grande para deslocar esse pensamento. Não, está vendo? Olha só, emergência climática e não sei o que lá. Sendo que, no final das contas, isso é tudo uma fabricação danada, né? Acho que a coisa mais cínica que eu já vi foi isso daqui, essa... Isso daqui, ó. São duas previsões do tempo na Inglaterra, uma em 2003, quando teve também um verão muito quente. Porque, vocês sabem, né? A gente está no verão, né? Verão é quente mesmo. Aqui no Brasil também a gente tem, de vez em quando, uns verões que são mais quentes do que os outros, né? Ou invernos mais frios que os outros. Acontecem de tempos em tempos, né? E o que o pessoal da mudança climática faz? Eles aproveitam esse momento para tentar fazer o jogo deles, né? Para mostrar aquilo. O resto do tempo que a gente vê o clima não mudando tanto assim, outros verões em que não está tão quente assim, eles não vão colocar esse negócio. Por quê? Porque toda essa coisa climática não tem nada a ver com lógica, com dados, com informações científicas. Se você pegar as informações, o mundo não esquenta desde 2010. Teve um aumento, é verdade, mas a partir de 2010 ele está estacionário. Não aumentou mais de temperatura. Só que eles não podem aceitar isso, porque se eles falarem isso, né? Fica estranho. Daí eles usam esse argumento emocional. Olha como está quente. Aquecimento global. Aqui eles falam aqui que no Brasil, olha como teve chuva no Brasil. Caramba, tem chuva no Brasil desde que eu me entendo por gente, que tem alagamento, que morre gente. É uma tristeza, eu concordo. Muito triste essas chuvas que tem no Brasil no final de março. Mas isso é antigo no Brasil. Tem até aquele poema de Carlos Drummond de Andrade que fala, Ah, e as águas de março fechando o verão. É todo ano. Isso é antigo. Tem muita chuva no Brasil no final de março. É, muita água cai mesmo. Alaga. É uma tristeza. Muita gente morre. Sempre foi assim. Mas aqui não. Agora virou por causa da mudança climática. Ah, o calor na Europa. Tem calor na Europa há muito tempo. Em 2003, se você olhar esse mapa aqui, 37 graus, 34 graus, 35 graus. Quente pra caralho. Igual hoje. Aí o mais curioso é que você olha esse mapa aqui e você vê que está tudo laranja. Realmente está quente. Na França chegou a 40 graus aqui. Agora, se você pegar o mapa atual, repara como é que eles coloriram todo de vermelho. Mas as temperaturas, 32, 30, 31. Ou seja, eles querem forçar a coisa para um extremo que na verdade não é um extremo. É algo normal. Ah, mas teve a maior temperatura na Inglaterra medida, jamais medida em toda a história. Pato. Um termômetro em um aeroporto marcou uma temperatura acima do normal. Isso quer dizer que mudou a temperatura média dos lugares e coisa e tal? Não. Estamos passando por um verão quente na Europa? Sim, estamos passando por um verão quente na Europa. É algo excepcional? Caramba, mudança climática. Vamos morrer? Não, não é nada disso. Isso é só um verão quente. Enfim, esse tipo de coisa, lógico, vai ser usado por políticos para aumentar impostos. É sempre assim que acaba essa história. Sempre assim. O governo inventa uma emergência qualquer e obriga você a pagar por essa emergência. No final, não resolve problema nenhum porque talvez não tivesse problema originalmente mesmo. Ou, se mesmo que tivesse problema originalmente, ele é incapaz de resolver de qualquer forma. Então, fica só em você dar mais dinheiro para o governo. É sempre assim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.